Como é a love? Acordei agora e com vontade de rabiscar umas cenas Epá, eu espero que tu gostes, não é nada de especial São umas cenas que eu escrevi No início é tudo bom, tudo cheio de rosas Moins momentos suplantados por beijo na boca Conosco não foi exceção, não previ foi que isso seria o fim da nossa relação Até durou algum tempo, admito durou Combatemos a distância com o instinto de fogo Mas parece que não foi enough Quem não perde é quem não quer love Arriscamos, fizemos jurás de amor Marcamos até quando der um nó Mas como sempre acontece o inevitável As brigas tornaram o ambiente insuportável Xinga aqui, xinga ali, muitos insultos no meio Briga aqui, briga ali, tipo puta sem recreio É mesmo assim, eu já devia saber When a woman's fed up, nada a fazer Já não vai dar mais Pra que insistimos nesta relação Tu vais pagá-las pelo que fizeste então Pelo que eu senti Pelo que eu vivi, meu pai Já não vai dar Não vai dar Gostar, sempre gostei Mas fui incapaz de mostrar-te A vontade estava em mim Mas faltava o tato consciente Sempre das faltas que cometi De tantas promessas e da falta de empenho Que tive, é engraçado Perdi tal e qual te conquistei Tão bom no início como o mau no fim me mostrei Não sei o que é pior Ou talvez saiba A Mr. Little Girl Com calça e cintura baixa estava cego Não liguei a body language No fundo eu renciei What the fell team Mas hoje estou disposto a mostrar some real love Deixa que veja nos teus olhos That you still want Mas confesso Que aprendi com isto Confesso que mostraste a todo tempo Um sacrifício In the level Hoje sinto better Que basta fechar os olhos Para estar into heaven Já não vai dar mais Para que insistimos nesta relação E vais pagá-las pelo que fizeste Então, mas Pelo que eu senti Pelo que eu vivi, meu bem Já não vai dar 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 mais Para que insistimos nesta relação E vais pagá-las pelo que fizeste Então, mas Pelo que eu senti Pelo que eu vivi, meu bem Já não vai dar Já não vai dar Já não vai dar Tchau, tchau.